E por falar em mobilidade, a Chevrolet preparou aqui novos conceitos pensando naquelas pessoas que têm dificuldade em mobilidade. Não é isso, Marco? É isso mesmo. Nesse salão, nessa edição do Auto Show, a GM inova uma vez mais, trazendo para o salão do automóvel um Chevrolet Spin Model E19, recém-lançado pela montadora. E esse carro, diferente dos outros projetos, ele traz uma solução de acessibilidade. Nós criamos, em parceria com a Cavenag, uma empresa séria do segmento de preparação de carros para cadeirantes, para pessoas com deficiência, uma solução de mobilidade. Esse Spin, recém-lançado, traz uma solução onde o cadeirante pode ser embarcado e transportado sem nenhuma dificuldade por quem estiver dirigindo o veículo. É um projeto audacioso e nós sabemos da importância do segmento de mobilidade, do segmento de pessoas com deficiência, um segmento que cresce. Nós sabemos que, estatisticamente, pessoas com deficiência representam uma grande parcela da população brasileira. E esse é um segmento que nós, GM, através da marca Chevrolet, entendemos que precisa de produtos dedicados e direcionados para as finalidades dessa pessoa com algum tipo de deficiência. Por essa razão, o Spin, um projeto recém-trazido com novidades para o mercado, adota uma solução de acessibilidade com rampa para que o cadeirante possa ser transportado e removido do veículo, em segurança, com praticidade e conforto. Olha, parabéns ao Grupo Chevrolet por pensar nos portadores de deficiência do nosso país, que muitas vezes têm dificuldade em locomoção. E nós precisamos fazer mais projetos para poder beneficiar a todos. Muito bom, obrigado. Muito sucesso, viu? Obrigado. É o 100% motor diretamente do Salão Internacional do Automóvel 2018.